Você sabe que a gente tá falando do Ovo e do Frenetic Dance Lays e eu tô pensando que são dois espetáculos que a palavra alegria é muito importante, né? Mas são alegrias muito distintas, né? O Ovo é um lugar de uma alegria, assim, eu me lembro que quando o Guilherme Liberté falou pra mim assim, olha, quando eu encontrei com ele, eu falei, por que eu, do Brasil, tarará? E ele falou, adoro aquela sua parede, como é que você fez aquilo, você é uma pessoa do mundo da dança e como é que a sua dança se comunica, os gestos, né? Eu nunca tive algo de dança tão forte. Eu acho que o Dancing Days, ele tá num lugar de liberdade, da juventude, de rebeldia, de uma revelação em que você começa a descobrir coisas, suas forças ocultas. O meu olhar era assim, bom, eu vou fazer um espetáculo, vou criar um espetáculo que é uma discoteca. O que a gente faz numa discoteca? A gente dança. Ao mesmo tempo eu vou contar a história de uma galera que vai construir essa discoteca. O encontro dessas pessoas foi um encontro de amigos. Eu gosto muito da ideia de amizade do Frenetic Dance Lays. Amizade e coragem. E despojamento. Então criar com esse grupo de pessoas que tem essa, na gênese, no DNA de cada um, cada um traz as diferenças, as diversidades, né? A sua própria escolha, junto com um lugar que é feito pra dançar. As pessoas vão pra se divertir. A ideia de você ir a um lugar pra se divertir, pra se soltar, pra ser quem você é. E pronto, só. Em 2009, o Cirque du Soleil fez 25 anos e eu fui a primeira mulher a dirigir um espetáculo deles. E houve um espetáculo que foi um desafio muito grande, uma dimensão gigante, né? Talvez o Cirque du Soleil a gente pode pensar que é a maior fábrica de espetáculos do planeta. Outro país, outro sistema de trabalho, outra língua, né? Então tinha uma... pra mim era algo que me dava medo, né? O Gui me pediu pra fazer um espetáculo sobre a natureza. Aí eu pedi um tempo pra pensar e escolhi o mundo dos insetos. E ele adorou essa ideia. Todo mundo adorou essa associação das técnicas circenses com os insetos, né? Criar uma comunidade de insetos e tal. E a ideia dos insetos estrangeiros. Então a natureza, os insetos, já... a gente já chega num Brasil tropical. Aí a gente... eu humanizei esses insetos de uma maneira que eu acho, acredito, brasileira também. Não só pelos ritmos das músicas. Tem um cardápio musical, assim. Tem de tudo, sabe? Tem realmente uma mistura musical muito legal. Mas não só isso. O gesto, as ideias, as histórias, a energia, né? Então são alegrias, são propostas diferentes. Como o meu trabalho com a companhia. É um trabalho muito... com focos ou com travessias. Ou com experiências diferentes. Mas todos têm algo muito que é um mergulho autoral no sentido da minha conexão de verdade. Quando eu escrevi aquela história, um inseto que não é aceito, apesar de ser um inseto, só porque ele é diferente, ele chega com o ovo, as pessoas rejeitam esse inseto que é diferente, que é o refugiado, é o imigrante, é o que vive à margem, é o estranho, é o estrangeiro. Mas ele chega com um ovo gigante e rouba um ovo dele. O espetáculo se passa 24 horas. E aí é claro que o amor quer verdade. O amor é capaz de resolver as coisas. E a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, as diferenças. Liga o dança em beijo, liga o ovo, liga o cão sem plumas, liga o nó, liga eu, liga todos nós, né?